O sol perguntou à lua O sol perguntou à lua Quando a ver amanhecer O sol perguntou à lua Quando a ver amanhecer A vista dos olhos teus A vista dos olhos teus Que vem, que vem o sol cá fazer A vista dos olhos teus Que vem, que vem o sol cá fazer O sol, o sol, o sol Que vem, que vem o sol A vista dos olhos teus A vista dos olhos teus Que vem, que vem o sol A vista dos olhos teus